A Chevrolet reforça as tecnologias de segurança nos modelos Onix, Onix Plus e Tracker, ajudando no combate aos acidentes. Ótima notícia! O que até recentemente era uma exclusividade de veículos premium, os sistemas avançados de segurança agora estão disponíveis também para modelos mais acessíveis e de grande volume. Dentre esses veículos, destaque para os pacotes trazidos pelas novas gerações do Onix, Onix Plus e Tracker, da Chevrolet. Estudo feito por um instituto norte-americano aponta que os sistemas avançados de segurança são extremamente eficientes para mitigar ou mesmo prevenir acidentes. O alerta de colisão com o sistema de frenagem autônoma de emergência é capaz de evitar metade das colisões frontais de trânsito. Enquanto o alerta de ponto cego reduz 23% a chance de acidentes com lesões, por exemplo. Isso coincide com os dados coletados em São Paulo pela CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. De acordo com informações oficiais, a cidade mais movimentada do país viu os números de acidentes de trânsito cair 52% entre os anos de 2010 e 2019. Mais de 20% dos clientes Chevrolet optaram por veículos equipados com os pacotes mais avançados de segurança. Percentual duas vezes maior do que há cerca de dois anos, quando as novas gerações de Onix, Onix Plus e Tracker ainda não haviam sido lançadas. Os três modelos ditam tendência no quesito segurança, o que colaborou para que os recém-lançados sedã e SUV alcançassem a posição de veículos de passeio que mais cresceram em volume de vendas no mercado no ano passado. Das 338.549 unidades comercializadas pela Chevrolet marca líder no acumulado de 2020, aproximadamente 75 mil delas traziam um pacote mais completo. Segurança ganha cada vez mais relevância na decisão de compra do consumidor, Tanto que hoje, pouco mais de um terço das unidades emplacadas do novo Tracker já conta com o pacote mais completo de equipamentos. O SUV acaba de completar um ano com a marca de 100 mil unidades produzidas no país, parte para exportação. Já a recente chegada da nova geração do Onix representou um salto em termos de segurança em sua categoria. Foi o primeiro a trazer seis airbags, além de aviso sonoro do cinto de segurança dianteiro e traseiro para todos os ocupantes, tudo como item de série. Controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em aclive e estrutura mais reforçada foram outras novidades do modelo, que recebeu nota máxima em testes de impacto. Enquanto o Tracker inovou, por exemplo, no conjunto dos freios, que conta com diversos recursos, entre eles o assistente de frenagem para situações de perda de eficiência por aquecimento. O veículo também traz o sistema de freio em curvas e recurso que ajuda a manter a trajetória em frenagens em linha reta, mesmo quando há diferenças de aderência no piso. Novas tecnologias de conectividade também estão contribuindo para elevar a produção aos ocupantes dos modelos Chevrolet. Uma das mais relevantes é o exclusivo sistema de telemática OnStar, que tem a segurança como principal pilar. As novas gerações do Onix, Onix Plus e Tracker oferecem ainda itens que combinam conveniência e conforto com segurança. É o caso do acendimento automático dos saróis, através de sensor crepuscular do sensor de chuva com ajuste automático de intensidade e do retrovisor interno eletrocrômico. Tchau! 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 Tchau!